Vestibular M 2012-2013, primeira questão da prova discursiva. A primeira questão diz assim, considere o logaritmo de a² na base raiz de b igual a 4, com a e b números reais positivos. Determine o valor de m, número real, para que a equação, você tem aqui essa equação, tenha três raízes reais em progressão aritmética. Então, na primeira frase aqui, ele dá uma relação entre a e b e diz que a e b são números reais positivos. E pede, logo em seguida, que você determine o valor de m, um número real, encontre um número real, de maneira que essa equação aqui, na qual m aparece, a e b também aparecem, tenha três raízes reais em progressão aritmética. Vamos começar a resolver essa questão pela parte mais simples, a parte dos logaritmos. Observe. Dizer que o logaritmo de a² na base raiz de b é igual a 4 é a mesma coisa de dizer que raiz de b elevado a 4 é igual a a². Foi o que a gente escreveu bem aqui. Raiz de b elevado a 4. Isso é raiz de b vezes raiz de b vezes raiz de b vezes raiz de b vezes raiz de b. Raiz de b vezes raiz de b é b, porque no caso aqui b é positivo. E b vezes b é b². Então, raiz de b elevado a 4 é a mesma coisa de b². E isso é igual a a². Ora, se a² é igual a b² com a e b números positivos, é porque o a é igual a b. onde tem b, então, a gente vai poder colocar a aqui na equação e poder simplificá-la. Vamos trabalhar agora no sentido de simplificar a expressão que define essa equação? Observe. Aqui nessa primeira linha, eu copiei a equação do jeito que estava lá mesmo. Certo? Certo. Só que do jeito que está lá, você tem a e tem b. Como a é igual a b, onde tinha b na equação, eu coloquei a. Para simplificar a expressão, aqui não tem a vezes b? Então, é a vezes a, que é a². Por isso que ficou assim, a². Olha que a base era b, eu coloquei a. Aqui, a base era b, eu coloquei a. Por que isso? Porque assim, a expressão aqui da equação fica mais simples. Uma letrinha a menos. E dessa linha para essa, o que eu fiz? Utilizei uma das propriedades do logaritmo. O logaritmo de uma potência na sua própria base é igual ao expoente. Então, isso tudo aqui pode ser trocado apenas por 2m. Isso é claro, pessoal. Porque calcular um logaritmo é descobrir um expoente. Que expoente? O expoente ao qual deve ser elevada a base para encontrar o logaritmando. Ora, a base é a. Qual é o expoente que eu devo elevar a ele para obter a elevada a 2m? Claro que é o 2m. Então, aqui do mesmo jeito, ficou 2m. Aqui, no coeficiente do x, você tem 2m menos m, só 1m. E a equação que tinha essa cara aqui meio assustadora pode ser reduzida a essa forma mais simples. x³ menos 18x² mais m mais 8x menos 2m igual a zero. E essa equação aqui já é bem mais simples da gente analisar do que essa daqui cheia de logaritmos. Então, vamos passar a olhar para essa equação e tentar ver o que a gente pode fazer aqui. O que a questão pede? Pede que a gente encontre o valor de m. Ela te dá alguma condição para que você faça isso? Dá. M deve ser tal que essa equação possua 3 raízes em progressão aritmética. Bom, então vamos escrever isso. A equação deve ter raízes x₁, x₂ e x₃ em progressão aritmética. Sempre que a gente fala de 3 números em progressão aritmética, a vontade que eu tenho é de logo escrever essa progressão aritmética nessa forma aqui. a gente escreve um número central e o antecedente é ele menos a razão e o sucessor ele mais a razão. Por quê? Porque dessa forma, se a gente precisar somar os 3, vai cancelar menos a razão com mais a razão e vai sobrar só apenas uma letrinha. y mais y mais y, 3y. Só y no caso aqui. E a gente utiliza isso porque para resolver essa questão pode ser interessante que a gente utilize as relações de ra. Observe. Uma das relações de ra é a seguinte, que a soma das raízes é igual a menos o coeficiente do x² dividido por o coeficiente do x³. Ora, menos menos 18, 18 dividido por 1 está aqui. Quando a gente soma esses 3 aqui, o menos r cancela com mais r, sobra o quê? 3y igual a 18 ou y igual a 6. Então, a gente já descobriu o termo central, a gente já descobriu uma das raízes. A partir desse ponto, eu decidi utilizar as outras relações de ra para ver se a gente trabalhava aqui com o m que aparece no coeficiente do x e o m que aparece aqui no termo independente. O m que aparece aqui no termo independente entra nas relações de ra quando a gente tem o produto das raízes. quando a gente tem isso aqui. x₁ vezes x₂ vezes x₃, o produto das três raízes, é igual a que menos o termo independente dividido pelo coeficiente do x³. Então, você tem x₁ vezes x₂ vezes x₃, apenas 2m. Porque menos, menos 2m dá 2m, dividido por 1, 2m. Como a gente já descobriu que o y é 6, eu já coloquei aqui. No lugar do x₁, a gente devia pôr y menos r. Como o y é 6, eu coloquei 6 menos r. Aqui o x₂, que é y, eu coloquei só 6. O x₃, que é y mais r, eu coloquei 6 mais r. E esse 6 que está multiplicando, passou para o outro lado dividindo, ficou 2m sobre 6, que, simplificando por 2, apenas m sobre 3. E eu guardei isso aqui. Porque daqui não daria mais para eu descobrir o valor de m. Eu vou precisar de outra relação envolvendo o r e o m para poder descobrir o valor de m. Que tal utilizar, então, a outra relação de gira que está faltando? Qual é ela? A soma dos produtos das raízes tomadas 2 a 2. Vamos lá. A soma dos produtos das raízes, quando a gente toma 2 a 2, é igual ao coeficiente do termo em x dividido pelo coeficiente do termo em x³. Então, como é m mais 8 aqui, m mais 8 dividido por 1, próprio m mais 8. Ok. Aí, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui. Onde tinha x₁, botei 6 menos r. Onde tinha x₂, botei 6. Onde tinha x₃, botei 6 mais r. O resto aqui é só repetição. Olha que interessante. Aqui, onde tem 6 menos r vezes 6 mais r, eu pude colocar m sobre 3. Porque eu já tinha descoberto aqui que 6 menos r vezes 6 mais r é m sobre 3. Então, eu coloquei bem aqui. Isso foi bom, porque dessa parte aqui aparece 36 menos 6r. É só distribuir. E dessa parte aqui aparece 36 mais 6r. É só fazer a distribuição. Menos 6r mais 6r pode ser cancelado. E tudo que vai sobrar é a incógnita m. Vai ser ótimo para a gente descobrir o seu valor. Veja o que eu fiz. 36 mais 36, eu coloquei aqui 72. m sobre 3, eu repeti. E aqui, m mais 8, também repeti. Esse 8 está positivo. joga para o outro lado negativo. Se encontra com esse 72 e vira apenas 64. Esse mais m sobre 3 passa para o outro lado, menos m sobre 3. Se encontra com esse m e vira apenas 2 terços de m. Se 2 terços de m é 64, é porque o m é quanto? O m é igual a 96. Essas continhas são bem simples de a gente fazer, não é verdade? m igual a 96. É a resposta da primeira questão. Eu vou mostrar para vocês agora a resolução do Farias Brito, que eu achei muito interessante, porque foi mais simples do que a forma como eu fiz. Então, se você não entendeu a maneira como eu resolvi essa questão, você pode achar essa outra forma que eu vou mostrar agora mais fácil de entender. eu vou colocar para vocês o link dessa página aqui, do Farias Brito, onde você tem um comentário de todas as questões do m. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Questões discursivas, matemática, primeira questão. Tem aqui o enunciado, bem bonitinho. Aqui na resolução, olha como é que ele faz. Ele faz um argumento aqui, mais ou menos como eu fiz na primeira parte, para concluir que o a tinha que ser igual a b. Depois, ele considera as três raízes em progressão aritmética da mesma forma que eu fiz. Considerando uma raiz central, e a anterior, ela menos a razão, a posterior, ela mais a razão. Utiliza a soma das raízes, certo? Relação de Jirá, como eu fiz, para descobrir que uma das raízes é 6, da mesma forma que eu. Bom, o que ele fez de diferente? O que ele fez de diferente foi o seguinte. Ele, quando descobriu uma das raízes, ele substituiu na equação. Repare aqui também que ele pegou e trocou onde tinha b por a, da mesma forma que eu fiz. Aí, foi simplificando e descobriu que o m era 96 sem ter que utilizar as outras duas relações de Jirá. Utilizou apenas a primeira e nem fez menção ao fato de que isso aqui era uma relação de Jirá. Eu acredito que você, lendo aqui essa resolução, dependendo do seu nível de conhecimento, você poderia entender ou não essa resolução. Certo? É por isso que eu acho que é interessante a produção desses vídeos que eu faço, porque você poderia ficar pensando assim, se a resolução já está na internet, por que esse cara fica fazendo vídeos aqui colocando no YouTube? A pergunta é justa, não é? É. Eu faço esses vídeos porque neles eu comento alguns detalhes que talvez você não encontre por escrito nas resoluções. Mais do que isso, você também pode utilizar a seção dos comentários aqui no YouTube para tirar dúvidas a respeito de qualquer detalhe da solução que você não tenha entendido. você pode até pedir que eu faça um novo vídeo esmiuçando algum detalhe da solução que eu possa até fazer esse vídeo explicando mais caso seja necessário. Meu canal no YouTube é para conversar sobre matemática. Eu criei este canal no YouTube justamente para isso, para conversar sobre matemática. Um detalhe interessante aqui dessa resolução aqui do Fares Brito é a maneira como ele escreve a resolução. Você vê aqui, escrevendo aqui, sabendo que temos logo com isso, se isso aqui, então as raízes são e tal. Então, é interessante que você aprenda a escrever dessa forma aqui. Aí você diz, ah, professor, você diz que é interessante que eu aprenda a escrever dessa forma, mas quando você faz a sua solução, você não escreve, né? É verdade. Eu não escrevo. Nas próximas questões eu vou escrever. Eu não escrevo porque essa parte aqui que está por escrito eu estou falando, né? Ou então, quando eu estou resolvendo, eu estou fazendo ela na minha mente. Mas é interessante que a gente pratique mesmo a escrita dessas questões, tá certo? Então, eu prometo que nos próximos vídeos eu vou fazer as questões assim, escrevendo mais, tá certo? Eu espero que você tenha entendido essa questão, a resolução que eu fiz aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.